E aí galera, tubarão na área, tá tudo com vocês hoje mais uma vez, vídeo de Brawl, está o vídeo de hoje, tá, monstro topzera animais Hoje eu vou estar trazendo uma dica pra você galera, pra você que principalmente está começando no jogo Porque a parada é insana, cara, é insana mesmo, olha como eu tô subindo troféus Olha como eu tô conseguindo abrindo vários caixotes aí, vários baús aqui no jogo Por causa dessa paradinha aqui, cara, tá ajudando demais Então antes de começar tudo, para tudo aqui, não é inscrito no canal, se inscreve agora, marca aquele sininho Geral dando like, beleza? E eu postei um vídeo mais cedo hoje, topzera demais Onde eu abri várias caixas, cara, várias caixas mesmo, o primeiro link na descrição Conto com o apoio de todo mundo, galera, conto com o apoio de todo mundo Deixa eu pegar meu iPad aqui galera, tô fazendo um teste no iPad, ó, ó iPad aí, deixa eu virar aqui pra vocês aqui, ó Hehe, moleque, beleza? Vamos fazer um testezinho aqui no iPad aqui pra gente poder ver, galera Vamos lá, vamos na loja aqui, rapaziada, tá vendo aí, ó As ofertas que tem aqui pra gente comprar aqui, tem várias ofertinhas que a gente comprar aqui, ó Eu vou comprar essas daqui baradinha aqui, ó, beleza, show de bola Sempre dá uma comprada, cara, vale muito a pena isso daqui, vocês comprarem essa paradinha aqui, ó Vamos comprar aqui Mais dozezinha aqui, beleza, show de bola Mais seis aí da Anitta, né, gastamos de ouro, né Aí aqui tem, beleza, mais quarenta e oito de ouro aqui A gente vai gastar aqui da Babi, pega vinte e quatro Vamos gastar aqui também, ó, galera, ó Show de bola, pega trinta Isso aí, galera, isso aí Agora, esse aqui, ó, seiscentos e cinquenta de ouro não dá pra pegar Agora uma dica que eu vou dar muito importante pra vocês, galera Tá vendo essa oferta especial aqui? Ela é importantíssima você conseguir Eu tenho setenta e cinco gemas Eu ganho gemas no jogo porque o jogo ajuda demais A gente conseguir gemas aqui, beleza? Então sempre que tiver essas ofertas de duplicador de fichas, compra Compra porque é parada insana Principalmente no final de semana que dá pra você utilizar naqueles eventos dos robôzão lá, beleza? Vinte e nove gemas aí, ó Show de bola Caraca, novecentas fichas, galera Olha isso aqui Que maravilha, cara Tá caindo o fone de ouvido aqui Tá maneiro Deixa eu tirar essa parada aqui, beleza Deixa eu até ficar sem Deixa eu até ficar sem essa parada aqui porque tá zoado, galera Tá zoado, beleza? Vamos voltar aqui Beleza, tô com bastante duplicador de fichas aqui A minha estratégia aqui, cara Vou jogar com esse aqui Vamos ver qual brawler que a gente vai fazer uma brincadeirazinha aqui Vou ver se eu jogo com vocês Deixa eu ver se tem alguma parada pra pegar aqui Não tem, cara Não tem Caça Vamos colocar aqui Caças às estrelas, cara Pra jogar com a galera, né? Jogar com a galera Vamos botar um Beleza Vamos botar aqui um caças às estrelas aí Beleza E deixa eu trocar meu brawler aqui, né, galera? Vou trocar o brawlerzinho Vamos com o brawler mais fraquinho aqui, galera? Vamos com... É, vamos com ele Sei lá Vamos com ele aqui Vamos brincar com ele aqui Vamos ver se a gente consegue fazer uma paradinha boa, beleza? Vamos ver se a gente tem alguém pra chamar aqui, ó Só tem o Laude Coringa aí, beleza? Mas vamos lá Vamos lá, galera É isso aí, rapaziada E aqui, ó Aqui não pode ser com esse brawler, cara Aqui não pode ser com esse brawler Beleza Show de bola Vamos só ficar aqui, ó Por trás aqui desses outros aqui, ó Show Show, ó Vamos lá Vamos jogando as paradinhas ali, ó Beleza Isso aí, ó Ó Vamos lá Quem vão querer vir varrer aqui, ó A gente vem Opa, tem ali, ó Aqui, ó Tem essa... Esqueci o nome dela, galera Esqueci o nome dela aí, ó Beleza Show Ih, já era Fritou o tubo ali Mas eles vão fritar ali, galera, também Beleza Show Ó, tem o coachzinho ali, ó Lascado Beleza, ó Ó, ó Beleza Pega ela aí, ó Pega ela Caraca, boa Mas ela tava com o escudão ali, galera Ela tava com o escudão ali Já era Já foi de ralo Já foi de ralo, moleque Bagulho aqui tá insano, malandro Bagulho aqui tá insano ali, ó Show Beleza Vai lá Boa, já detonamos de novo aí, ó Só no suporte aqui, galera Só no suporte Beleza Tem que ficar todo mundo junto Porque aí é top, galera Quando fica todo mundo junto aí, ó Ó, olha lá, ó Detonamos geral aqui, ó Beleza Ó, ela aqui, ó Vai pegar o tubo aqui, galera Não tem jeito Beleza Show Joguei ali Aí ela vai vir aqui Vai proteger o tubo aqui, ó Ah, moleque Parada tá insana, moleque Caralho Veio o cara aqui do... Hi, hi, hi Pega ele aí Pega ele ali, ó Beleza, show Vamos... Vai fugir não Vai fugir não Ah, errei Mas joguei ali no coachzinho ali Sem querer joguei no coach Beleza Vem, coach Vem Vem, filhote Vem aqui pro papai Vem Tem que ficar todo mundo junto, galera Tem que ficar todo mundo junto Ah, parada... Isso, garota Isso aí, ó Vambora aí, ó Ó Ih, apa Pegou ela ali, ó Ih, jogou o poderzinho ali Ela se mandou bem ali, hein, galera Parada que tá... Tá complicada Ó, explodiu ela ali, ó Beleza Ah, sim, moleque Ih, vai me matar aqui, galera Vai me matar aqui Já era O maluco correu ali Me deixou sozinho aqui Aí complica, né Aí complica, beleza Joguei aqui, ó Pega, explode no coach Ih, ih, ih Ali, galera Ali, pega ela ali, ó Boa, garoto Perdemos Não deu, galera Não deu Vamos trocar aqui Fazer uma brincadeirazinha aqui, ó, galera Fazer uma brincadeirazinha aqui Vou trocar Beleza Show Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vou trocar o Brawler aqui, cara O Brawler aqui A gente tem que... Pegar um Brawler boladão Vamos, vamos, vamos Vamos de Shelly, moleque Apesar que Shelly se perder A gente perde bastante coisa, né Aí dá pra melhorar a Babi, ó, cara 290 Acho que eu vou melhorar ela, hein Vou botar ela no nível... Vamos ver se tem outros pra melhorar Tem outros pra melhorar 290 também Beleza Show de bola Então vamos lá Vamos no... Vamos aqui Vamos, vamos, vamos Vamos adicionar esse candango aqui Vamos embora fazer a brincadeira aqui Então, galera A dica é essa Sempre pega duplicador Não dá mole, cara Duplicador é muito importante no jogo aí Beleza? Então vamos lá, galera Vamos lá Ih, rapá O... O trio dele tá bolado, malandro O trio dele tá bolado, hein Bolado mesmo Tem que ficar junto, malandro Ih, rapá Vai ficar ruim aí, hein Vai ficar ruim aqui o trio deles, hein Beleza, show Beleza Ó, ó Já detonamos ele Já detonamos ele Vamos ficar junto aí, ó, galera Mas eles também detonaram a gente Beleza, show de bola Fica todo mundo junto Ó Boa Cadê? Pega ali, ó Pega ali, ó Ah, moleque Pula nele, pula nele Boa, garoto Agora fiquei ferrado aqui, hein, galera Fiquei ferrado aqui Vamos lá que eu vou pegar esse... Isso aí, ó Cadê ele? Tá fugindo, tá fugindo, tá fugindo Tá por aqui, ó Tá por aqui, beleza Show de bola Ih, fugiu feião, ó lá Fugiu feião Frouxão, frouxão, ó lá Frouxão Ih, ih, ih Beleza Pega ele aí, ó Pega ele Boa Boa, eles também estão fugindo da gente, galera Estão bolados Detona ele Detonamos ele Boa, moleque Aí sim, parceiro Uh, 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 uh Caraca, ela foi lá sozinha, cara Muito boa, cara Porra, vem vir pra cá, Luiz Pelo amor de Deus Vamos junto, parceiro Beleza Show O cara travou aqui Fiquei mó tempão travado aqui, ó Boa Pulei na Shelly Rebentei a Shelly, malandro Pega ele, pega ele, pega ele Pega, deixou Porra, mano Pensei que ia deixar me matar, malandro Hi, hi, hi Beleza Ah, moleque Ha, ha, ha Estamos jogando muito, galera Não vai sozinha, cara Ih, a conexão deu pau aqui, hein, galera A conexão deu pau aqui, ó Beleza Beleza Show Peguei Ah, ela me matou, cara Mas ele foi e deu nela lá Show de bola A conexão tá dando umas travadinhas aqui, galera Ah, mete o pé, mete o pé Boa Cheguei na hora Mas ele ainda conseguiu matar, cara Olha isso, galera Olha isso Vamos lá, vamos lá Vamos pegar ele ali, galera Boa Ah, moleque Me matou aí Ih, mano Viraram o jogo, parceiro Viraram o jogo Que isso O cara travou aqui a internet, malandro Aí Não, acabou Ganhamos Que sufoco Moleque Que sufoco Beleza Show de bola, galera Mandamos bem aí Mesmo estando com os Brawlers Diferente aqui, galera Vamos de novo Mais um aí, ó Show de bola Reforçando o duplicador, galera Duplicador aí E vamos lá Vamos lá, moleque Ih, ih, ih Aí sim, parceiro Aí sim, beleza Show de bola Ih, agora estamos Não vi os Brawlers deles Fiquei perdido aqui, ó Não vi os Brawlers deles Beleza Show 7200 Boa A Shelly já foi de ralo A Shelly já foi de ralo Aqui, ó Caraca, malandro Pega ali, ó Galera Pega ali, ó Vambora Boa Boa Caraca, porra Matei e morri, cara Não, matei e morri não, malandro Matei e morri Não, pega ele Dá uma só nele Boa Vamos ficar os três juntos aqui, galera Isso Isso aí Isso aí, ó Pega ela aí, ó Beleza Caraca, tem duas Shelly ali Não, não Não, não Beleza Caraca, vamos morrer, galera Deixa eu recuar aqui Pra pelo menos não perder aí Tá complicado, hein, galera Tá complicado aqui, ó Show Eles tão bonitos ali na fita ali A gente tem que ir junto, rapaziada Tem que ir junto Beleza Show Isso aí, ó Tá vendo? Estão tudo juntinho, ó Estão tudo juntinho Beleza Show Mete o pé Tuba, mete o pé Volta ali, ó Ih, moleque Pega ela Pega ela Ah, pulei errado, galera Pulei errado Já era Perdi aqui Morri Beleza A internet tá trolando, galera A internet tá trolando aí Mas vamos lá Vamos lá Vamos lá Ver se a gente consegue Fazer uma paradinha da hora aqui, hein, galera Beleza Ah Ih, não, parceiro Beleza Show Ah Moleque Matei ela Show de bola Cadê ele? Cadê ele? Ele fugiu, galera Ele fugiu Caraca Porra, ela me viu aqui, malandro Essa Tá complicado, galera Tá complicado aqui pra gente Tá complicado aqui pra gente Repara que estão tudo juntinho, galera Duas shell? Pode isso, cara? Não é duas shell ali? Pensei que não podia essa parada não, galera Beleza Show Ih, moleque Aí sim, galera Aí sim, beleza Ah, moleque Essa aqui, ó Tá foda aqui, ó O Dave aqui Não ajudou, galera Não ajudou Mas tá maneiro Perdemos aí O intuito desse vídeo aqui Caraca, menos cinco troféus, cara Caraca, menos cinco O intuito desse vídeo aqui, galera Era mostrar pra vocês Que vocês têm que pegar A oferta Ela até some, né, cara Tem que pegar a oferta na loja Que tem duplicador Valeu Espero que tenham gostado do vídeo aí Tamo junto, rapaziada Vai aqui embaixo Assiste o vídeo de mais cedo Fui